A gente tem que ser inteligentes. E primeiro, para ser inteligente, tem que ter cacife. Qual é o cacife? Conhecimento. Tem que saber cozinhar. Tem que saber o que a gente serve. Tem que saber como a gente monta. O prato tem que ser sempre perfeito. O seu delivery tem que ser sempre impecável. É assim que funcionam as coisas. Se você faz as coisas desse jeito, você vai longe, 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 longe. E são detalhes, detalhes. É importantíssimo.